Boa noite, tio Chico, tudo bem meu querido? Boa Luiz Tio Chico, com a divulgação dos preços da Scrumber 400 e da Speed Você acredita que ela consegue mudar a cabeça das pessoas que tem interesse de comprar a XRE 300 Saara E migrar para uma marca premium? Ou você acredita que esses preços não vão atrair esse público? Diz aí meu querido, um beijo Eu vou cravar aqui, eu podia dizer assim, talvez Mas eu vou me posicionar em relação a isso, tá? Porque talvez, a verdade é talvez Depende da pessoa que vai consumir a XRE 300 Mas eu acho que o caboclo que vai comprar a XRE 300 Eu acho, tá? Ele vai olhar para o preço de manutenção dessas duas motos A Scrumber 400X e a Speed 400 vai falar Isso não é para o meu bolso A XRE, a Saara 300, ela faz mais sentido para todo mundo Tio Chico, você é doidão Essa moto vai custar 38 mil reais De 34 a 38, é verdade Mas ainda assim, o preço de manutenção é que o caboclo vai ter que segurar durante os anos Que tiver com essa moto Então, ele vai sofrer com o preço de aquisição? Vai Mas o preço de manutenção, que é o dia a dia dele É bem mais baixo de uma Saara 300 E é por isso que quem consome uma Saara 300 Não vai consumir essas motos A pessoa que vai olhar uma Saara 300, ela vai pensar assim É o que eu posso manter Ela é cara de aquisição, mas é o que eu posso manter Eu não tenho condição de manter uma traje Manutenção cara Seguro caro E é isso É esse filtro que vai rolar Tem um filtro claro Que é o filtro do custo de manutenção De uma marca premium e de uma marca popular com uma Honda Então, eu estou me posicionando aqui Eu não estou... O ideal era dizer, talvez Mas eu estou cravando aqui A pessoa que compra, que está de olho numa Saara 300 Ela vai de cara dizer assim Pô, uma traje É cara pra mim É cara de seguro É cara de manutenção Não dá Eu vou de Saara 300 Porque eu vou conseguir viajar Vou conseguir rodar na cidade Eu vou conseguir pagar o seguro E eu não estou falando dos amigos do alheio Não estou falando nada Estou falando de moto pra moto Entendeu, gente? Não estou falando Ah, mas em São Paulo eu enviava No Rio eu enviava Esqueçam isso agora Nesta minha análise Eu estou fazendo análise fria Sem as especificidades Da região metropolitana de São Paulo E seus riscos Da região metropolitana do Rio de Janeiro E seus riscos Beleza? Mas eu fazendo análise fria De uma... Das duas 400 da Triumph E de uma... O que eu chamo de XRE ainda De uma Saara 300 É XRE Saara 300, tá? XRE 300 Saara Mas de uma Saara 300 É claro que a pessoa vai numa Saara 300 Porque ela tem uma manutenção mais factível Mais acessível pro brasileiro em geral E é mais barato Será, né? Então eu penso que não O cara que vai pra uma Saara Ele se quer Ele vai olhar a manutenção dessas duas E vai dizer Não é pro meu bico E essa é a realidade E é a realidade E é a realidade E é a realidade